Vamos lá, J.P. Maria, pra gente começar fazendo piquenique na Bica! J.P. Maria, cara! J.P. Maria, cara! Oi, Demora, o que foi? Fala, fala! A gente vai pra Bica fazer um piquenique, vamos lá? Eba! Vamos! Peraí, peraí! A Bica tem muitos animais! Eu tenho medo dos animais! Calma, Maria, cara! Os animais estão corrigidos da Bica, não vamos me lachucar! Ah, então tá certo! Então vamos pra Bica! Eee, vamos lá! Chegamos na Bica! Eee, vamos lá! Peraí, peraí, peraí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ops! Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá! eu tô com saudade que delícia tem muitas frutas é mesmo do nominho eu gosto do nominho hummm hummm tudo gostoso pra todos a cabeça com tudo ó e suquinho eu vou deixar aqui olha bebê tem passarinho lá na aula eu vou tirar uma foto dele sim vamos ver aquele passarinho lindo vamos deixar nosso piquenique aqui depois a gente volta para comer JP eu achei um passarinho eba que passarinho lindo olha ele ali tira uma foto dele tira tira olha que passarinho lindo iiii que passarinho lindo vamos lá pro nosso piquenique eu tô com fome eu também vamos vamos então vamos olhar tô com fome também estou vendo as pegadas ai meu Deus será que foi um bicho grande que comeu as nossas comidinhas vamos descobrir vamos descobrir as pegadas do animal vou pegar para lá de dentro de fim eu vou abrir a minha mala agora vou descobrir agora eu vou descobrir qual é a minha mala de comida ai a pegada eu achei ela estava indo pra lá quem será que comeu quem será que comeu estou com medo dessas pegadas é muito grande Debra Debra você vai mesmo você é corajosa então vou vai primeiro vai 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 primeiro Aleluia tá bom ai Maria Clara que medo vai vai na frente vai vai na frente Música Música parece um bicho muito grande Corre, 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 Débora, corre Pera, Débora, me espera, socorro Débora, levanta a gente, levanta a gente Vou pegar vocês Obrigada, Débora Agora, carinha, cara Obrigada Quando não é ele, não sei nada Está comendo as nossas comidas Esse deve ser muito grande Ele está com medo, ele está com medo Será que ele puxa da jaula daqui da pica? Ele puxa da jaula Ele está querendo subir Ai, ai, socorro, socorro Ele vai nos pegar Oi, oi, não, não tenha medo Por favor, não tenha medo Eu sou amigo, eu sou amigo Então venha mais pra cá Eu não estou vendo você Oi, tudo bem? Não tenha medo de mim, por favor Não, lindo e fofinho Ah, que animal lindo mesmo Eu não tenho medo dele Ah, mas você comeu nosso piquenique todinho, não foi? Ah, foi, foi Mas me desculpe, eu estava com muita fome Eu posso ser um amigo de vocês? Pode ir sim, e dê uma base É o elão, galerinha Você gostar do nosso vídeo, galerinha? Vou deixar de se ver canal Só que se for canal Cabe no canal Cabe no canal Cabe no canal Eu não, eu não Eu não, eu não